Não tenho a certeza de hoje Muito menos amanhã Eu não sei se ao dormir Vou acordar amanhã A única certeza que eu tenho É que tu moras aqui dentro Meu coração já está sedento De amor pra te dar Minha maior talento é te amar Eu nasci pra te cuidar Oh, bebe Pra mim você é És o meu tesouro No futebol é só ser e agora Eu seria mestre do me apolador E eu quero pra sempre Estar do teu lado, amor Cuidar de ti até ficar grisalho Pra toda vida Estar do teu lado, amor Aceita ser minha É só minha Eu sei que tu pensaves que eu me tens Eu sei que tu me tens E tu sabes, baby Como tu nunca tens Look, já não quero ser teu friend, baby Então vem Esqueça todas as amigas que não nos querem bem Essas fofocas da zona não quero ouvir Eles só falam a tua tona aí Eu tenho um Porsche lá fora Podemos dar uma volta Felicidade e eu quero pra sempre Estar do teu lado, amor Cuidar de ti até ficar grisalho Pra toda vida Estar do teu lado, amor Aceita ser minha Sua é som minha Ficar ser minha Sou minha Sou minha Sou minha Ah, 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 ah Ah, ah, ah